A deputada federal Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, propôs uma lei para que políticos e ministros das Cortes Superiores ganhem o equivalente ao piso salarial dos professores durante três meses por ano. A proposta inclui deputados, senadores, ministros de Estado, do STF, do STJ, presidente e vice-presidente da República. A deputada argumenta que a mudança destacaria a desigualdade social no Brasil, onde os profissionais da educação devem ser priorizados pelo investimento público. Ainda segundo Duda Salaberti, a proposta não apresenta impacto financeiro, mas sim substanciosa economia aos cofres públicos, que pode ser revertida para a educação. Atualmente, o piso nacional dos professores é de R$ 4.420, enquanto ministros do STF, deputados e senadores ganham R$ 41.650. Para avançar, o projeto tem que passar pelas comissões temáticas e de Constituição e Justiça.